Não menospreze o pequeno, nem inveja o que cresceu. Siga a vida agradecendo por tudo que Deus te deu. Não precisa da agonia. O mundo gira e o dia, o grande, pode ser seu. Reflita! Oi família, vídeo novo se iniciando. Chamiza aqui na loja do NP Griffiths. Estou dando uma olhadinha nas camisas aqui. A gente está com a ideia de plotar aqui essas camisas, né? Colocar uma logomarca aqui por cima dessas. O NP aí é desenrolado. Bora NP! Vamos organizar. Vamos organizar. Chama, filho. Chama. E aí família? Aqui dá na moda para a gente fazer o que a gente está pensando. Colocar aqui, ó. Em cima dessas peças aqui. Você é um cara que só existe você aqui, tá ligado? E aí pai? Hoje eu amei isso aqui. Hoje eu amei. Hoje eu amei. Hoje eu amei. Hoje eu amei. Esse aqui é do Corocel. Aqui eu já pedi buscar. Aqui, irmão. E aí sim. Eu não fiquei com o seu bloco. Eu não vou levar essas coisas. E aí sim. Tando analisado aqui. Vamos ver se na próxima semana a gente já manda fazer pelo menos 10 peças dessas aqui para... Tem muito gente que está cobrando aí, né família? Tem muita gente que está cobrando as camisas com a logo da gente aí. Aos poucos, a gente vai fazer esse projeto andar. O logo marca assim, ó. A gente está cobrando, né? Nossa logo aqui. E é isso. Vamos aí na loja do NP. E aí? Deixe sua opinião aí nos comentários, família. Deixe sua opinião aí nos comentários. O que é que você acha? Para a gente fazer essa ideia aí. Fazer acontecer. Vai ter um tempo que a gente está planejando aí, né? Aí. Essa daqui fica bem bacana também, né? Dá para a gente colocar a logo marca aqui. Não vai nem interferir tanto. Essa daqui também, ó. Deixe sua opinião aí. Tem um link aí também no WhatsApp. Onde você pode clicar. Rapidamente ser direcionado aí para o nosso WhatsApp. Você tem um atendimento mais exclusivo. E você que é de outro estado, a gente também envia. Para qualquer estado. Só é você mandar o CEP, né? Mandar o CEP aí. Através do nosso WhatsApp. E a gente já posta aqui nos correios. E já envia o código de rastreamento para vocês. Então é isso. Acompanha. Tamo junto. E aí? E aí? E aí?